Fala pessoal beleza? Estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou explicar a vocês, hoje me sinto de diferente E hoje eu vou explicar a vocês porque passou esse tempo todo, se eu postar vídeo do Thiago Cadê o filho da gente fazer vídeo? Por que gente? Eu tive que viajar, trabalhar na minha avó Aí fui pra casa da minha avó, fiquei lá Eu quero jogar a Minecraft, eu quero jogar a Minecraft Eu vou botar pra casa, vou jogar a Minecraft Eu tenho que levantar pra casa da minha, eu vou embora a senhora do Thiago Hoje a gente vai se embora, aí eu fui embora Aí a gente pegou o voe, eu cheguei quase agora e já estou postando o vídeo E vai ser vídeo se foi que eu não tinha em mente, hoje amanhã depois tem vídeo diferente E a nova série que está chegando aí que eu vou dizer em próximo vídeo que pode sair hoje Hoje vai sair outro vídeo, assistindo esse, ou seja, parte pra outro Que eu vou ter já postando ele ou fazendo ele E hoje o vídeo diferente vai ser desse joguinho aqui ó Que ele é pra você desviar desse guarda filho Eu nunca consegui zerar isso Não sei se pode zerar, não sei se não pode Só sei que eu consegui uma roupa nova Vocês vão vendo aqui ó Eu tenho que passar desse cara daqui ó Ele chegou mais, eu tenho que chegar mais do que ele Aí quando chegar né, aí a gente vem Bora aqui Eu baixei ele hoje gente, aqui Vocês me dizem aí no comentário quem já jogou esse jogo aqui Só que esse jogo, eu acho que esse jogo é um pouco sem, sem noção Por quê? Porque como é que pode, deixa eu pegar o esquema aqui Como é que pode, é, a pessoa Fugir de um guarda porque tá fichando Tudo bem né Agora você poder pegar essas moedas Como é que ele aparece essas moedas É um jogo assim, mas é legal esse jogo Eu vou, recomendo a vocês Não sei como é que baixa Eu baixei, mas não tô lembrado como foi Mas se vocês quiserem vocês verem até o vídeo aí Como é que baixa Eu não vou, é Eu vou tentar ver aí o vídeo, ó Como baixar o jogo Bota aí o nome dele Eu não sei o nome dele Porque o nome dele é Inglês Eu não, eu sou horrível Sabe o que é horrível? É Inglês Inglês, eu sou horrível Posso ser boa de matemática Então eu vou ser matemática Mas Inglês Não é pra mim Droga gente Perde que merda Vamos aqui continuar E eu comprei outro personagem hoje gente Eu vi essa personagem é uma menina Ela é muito coisada E eu trabalho desse jogo Por que? É eu que bato nos cantos E eu não sei É esse guarda Ele diz Ai Não sei se dá pra escutar Vocês escutarem Mas ele diz Vou bater aqui no canto pra vocês verem Tá vendo? Oi Entendi Vou pegar aqui dali Uou Droga velho Eu fui pular em Ai não tinha como Tinha que ser muito retrato Tinha que ser muito retrato Bem rápido Agora vou Vou ter mais chance Uai 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 Uma caça Uai Você pode cantar um pouco aqui o que você fala ali To Uai U Vou tentar pegar o skate de novo. Acabou o meu skate. Já está muito rápido. Eu vou tentar pegar o meu skate. Nossa, o que foi isso agora? Eu vou morrer, droga, droga gente, agora não ficou, eu dei sapato, gente. Oh, bora ver o que tem aqui, uma guitarra, eu vou sair nessa partida, gente, se eu não conseguir, né, eu vou cortar mesmo assim, ok, é isso, eu vou tentar, eu vou tentar, só mais dessa vez, que é a última chance minha. Próximo, pode ser que saia outro vídeo diferente hoje, tá gente, pode ser, porque eu ainda não tenho, gente, como eu sou novo no canal, ainda não tenho horário dos vídeos, tá assim, horário, por exemplo, hoje vai ter uma vida enorme, entendeu, eu não tenho horário assim ainda, mas de lá pra frente mais eu vou estar podendo ter alguns horários pra dizer vocês, pra vocês ficarem ligadinhos mais ainda. Bom, soltei o trecado, não tô segurando não, tá indo sozinho. Eu vou esconder aqui, burro que eu sou, burro que eu sou, bora só mais essa, gente, pra alguém ficar muito, né, vocês não tem nada pra assistir. Eita, bora só mais essa, só essa e pronto. Vamos lá, vamos lá. Bom gente, como vocês estão vendo, eu não consegui. Não consegui, eu sou ruim, eu sou muito ruim. Eu sei que eu sou ruim demais, né? Valeu a tentativa, então espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe um like por favor de se gostar e se inscreva no meu canal para ajudar na divulgação. Por favor, tchau!